Eu não vou acreditar, é melhor você parar Olha, jurado, jurado, aclimado Que me ama, não adianta dar Eu não vou acreditar, é melhor você parar Não há de haver felicidade, se não houver sinceridade Dentro do nosso lar Se aquele amor já morreu, não precisa me enganar E seu coração é meu, jurado, aclimado Que me ama, não adianta dar Eu não vou acreditar, é melhor você parar